Quais ações o governo do Ceará tomou para que o Estado se transforme no hub de tecnologia da informação e comunicações? Olha, o Estado do Ceará hoje primeiro tem uma sustentabilidade fiscal, talvez no Brasil exemplar de muitos anos, um Estado que honra seus compromissos, essa questão do equilíbrio fiscal é uma garantia, uma segurança para os investidores do Ceará, porque é um Estado que vem honrando seus compromissos, fornecedores em dia, serviço público de forma geral em dia, o equilíbrio da questão fiscal eu acho que faz muita diferença para assegurar um programa amplo de investimento e de garantias. Segundo ponto, a ambiência de negócio, nós somos facilitadores do capital privado no Ceará, procuramos criar condições para que o capital privado procure investir no Estado com facilidades. Outro ponto muito importante são os avanços no capital humano, os avanços do Ceará hoje, que das 100 principais escolas do Brasil tem 77 que são do Ceará, no ensino fundamental, com um grande destaque para os avanços conquistados, num país que tem ainda muito o que fazer na área de educação. E o Ceará parece que acertou a mão na área de educação. É o que nós esperamos, que nos próximos anos, essa revolução educacional possa ajudar no desenvolvimento do Ceará de uma forma mais atuante, não se faz desenvolvimento sem capital humano. Investimentos pesados em infraestrutura. E tivemos há muitos anos no Ceará, a gente considera a esquina do Atlântico, a porta de entrada do Brasil. E por conta disso, hoje, 13 dos grandes cabos instalados no Brasil e de transmissão de dados, tanto para a América, como para a Europa, para a África, eles estão conectados numa base no Ceará. Isso é um ponto facilitador, você está integrado ao mundo a partir do Ceará, isso faz muita diferença. Teve o investimento que nós fizemos em infraestrutura, que foi o cinturão digital. E o compartilhamento, estamos suapando com o setor privado, que está ampliando essa rede, que já chegou a 113 dos 184 municípios. E agora estamos criando uma estrutura bastante agressiva, não só de diferimento de impostos, porque o imposto principal é serviços, é área de serviços, depende também muito de negociações com os municípios, mas estamos criando outras condições, conversando com os diversos atores que já estão no Ceará e que querem investir numa rede de data centers, numa rede de suprimento de TIC ao Estado, telecomunicações, TI. Estamos fortalecendo toda essa arquitetura para digitalizar o Estado nos próximos cinco anos. E a partir do fortalecimento dessa empresa, que estamos dando o monopólio do suprimento ao Estado, que é a EIT, isso é a empresa pública, que está virando uma empresa de economia mista, com características de lógicas privadas e que está associando não só na rede, compartilhamentos com o setor privado, mas está se vindo de integrador com as grandes empresas do mundo, com essa plataforma de TI que existe, com a Amazon, com a IBM, com a Oracle, com a Microsoft, com a Softec, que é mexicana, mas está no Brasil já há alguns anos, no sentido de dotar o Estado de data centers, que possam abrigar para o país esses serviços de nuvem, de IoT, e que possa melhorar não só pela oferta de serviços com rapidez, mas que possa dotar um padrão de gestão de tecnologias na gestão pública brasileira. Nós queremos fazer agora uma segunda etapa do protagonismo da gestão a partir da tecnologia. E também estamos querendo ancorar uma plataforma de desenvolvimento, trazer todas essas grandes empresas para criar um polo econômico no Ceará, nessa área. Hoje o Ceará só nessa área está ofertando 10 mil empregos com essas empresas que acabaram de falar aqui no evento da Telcompo, a MOB, a Brisanet, a Wirelink, que também estão atuando na periferia dos estados do Nordeste, atendendo aquelas populações que não são atendidas pelas teles. Então essa visão integrada de telecomunicações e TI, voltada para o serviço público, nas áreas de segurança, na área de educação, na área de saúde, pode criar uma plataforma diferencial no estado do Ceará, com essa indústria de conteúdo, sobretudo uma que a gente está aí desenvolvendo, foi inclusive vendida há poucos dias atrás na Nasdaq, que foi a Arco, que tem desenvolvido perfis pedagógicos para as escolas brasileiras. Hoje mais de mil escolas já estão conectadas com esse perfil pedagógico, que nasceu no Ceará e que criou valor no Ceará. Então o que nós queremos ser é um grande facilitador para uma economia nova, que é a economia do conhecimento, essa economia 4.0, que pode mudar o rumo e o destino do Ceará, que pode sair de uma economia intensiva de capital, de baixíssimo valor agregado, para uma economia com outra plataforma, conectada com o mundo e facilitando exatamente a criação de valores econômicos e também de oferta de oportunidades aos jovens do estado do Ceará. O senhor está falando, sempre se fala que fazer uma PPP é uma das coisas mais complexas nesse país e o Ceará está fazendo uma PPP de uma forma muito clara. O Ceará digital é crucial para que o Ceará possa aderir à economia digital, a essa era da transformação digital? Como eu acabei de dizer, nós estamos querendo dar um salto, um novo salto na gestão pública do Ceará. Esse salto que o Brasil precisa entender, primeiro ele passa pela melhor gestão de pessoas. Não vamos fazer uma transformação no Brasil sem uma estrutura de lideranças, de altíssimo nível de qualificação, de excelência, que o setor público precisa reanimar e atrair. O outro ponto é as tecnologias. Ofertar a essa juventude, a essa garotada que está chegando no serviço público, as tecnologias modernas, para aumentar a produtividade do estado. Aumentando a produtividade, por exemplo, você pode pagar um problema de previdência muito mais rápido. Aumentando os controles, entregando serviços à população, nós precisamos inverter, nós precisamos se voltar para a população brasileira, que está precisando de entregas na área de saúde, de eficiência, está precisando de melhor nível de qualificação de SLA de serviços, na saúde, eu estou citando, na educação, o idem. A segurança, a inteligência da segurança, passa por esse uso dessas tecnologias modernas. Então, se queremos que o nosso grande objetivo é revolucionar o setor público, a partir de novas tecnologias e de um novo patamar de excelência de pessoas, precisamos, para isso, ter uma empresa que seja capaz de suprir essas tecnologias, no caso, a Aetis, que é uma empresa pública que a gente está jogando dentro da lógica de mercado, e, como você disse, fazendo uma PPP sem dinheiro do estado, porque é uma PPP de compartilhamento de infraestruturas, de compartilhamento de desenvolvimento, de compartilhamento de uma rede de prestação ao estado, a partir do capital privado, levando todas essas empresas que estão atuando nessa área de TI para o estado, ofertar e desenvolver serviços do estado, que possam atender não só o Ceará, mas o Brasil e a América Latina. Você pode estar desenvolvendo softwares de gestão no Ceará e exportando esse software para o Brasil, para a África, para a América. Então, o povo criativo do Brasil precisa ser melhor atendido e despertado. Quando o senhor fala isso, criar, por exemplo, a gente sabe que os serviços de TIQ são um dos mais taxados no Brasil. Telecomunicações é um dos serviços que paga mais imposto hoje no Brasil. O ICMS é hoje o imposto que mais atinge. Como é que o Ceará cuida dessa parte? Como é que é possível dar benefício fiscal, reduzir ICMS, criar isenções fiscais para a atração dessas empresas de TIQs? Olha, nós estamos procurando exatamente montar um aparato regulatório que possa exatamente, dentro de um compartilhamento também de incentivos, sejam fiscais, sejam também de capital humano, seja de infraestrutura, agregar uma arquitetura que possa trazer o setor para se desenvolver no Ceará. As teles se queixam disso, não é? Agora, as teles, por exemplo, não é elas que nós estamos interessados, porque elas não atenderam o nosso povo. A periferia dos grandes centros urbanos ou das zonas rurais, eles deram as costas, só interessavam as grandes capitais, só interessavam o cliente do grande atacado. O varejo eles deixaram de lado. E esse varejo está surgindo no Ceará hoje, mais de 500 provedores que estão atuando exatamente na sombra deles. É esses que nós estamos estimulando. Ora estimulando-os com infraestrutura, ora estimulando-os com taxas, isenções de impostos. Aí o data center que está indo da Angola que recebeu todos esses benefícios. Poderia estar em São Paulo, poderia estar em outro local rico do Brasil, mas criamos as condições para ele ir. E tem outros data centers sendo negociados com essa plataforma de grandes empresas mundiais que já estão no Brasil e que, se Deus quiser breve, vão estar no Ceará. Obrigado. 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 Obrigado.